Domingão em Buenos Aires e, na verdade, tente vir para Buenos Aires num domingo e visite a Feira de Santo Telmo, que é super tradicional aqui em Buenos Aires. Hoje a gente deu uma olhada no Uber e estava dando um valor. Depois a gente olhou o Cabify e estava dando mais barato, né, nesse trajeto aqui do hotel até a Feira de Santo Telmo. Então, de repente, é interessante você ter também o Cabify no seu celular e compara, né? Estava dando uma boa diferença, tipo, no Cabify está dando 120 pesos, no Uber estava dando 160 e poucos pesos. É uma diferença significativa, né? Então tá bom, vamos lá! Então, pessoal, demos uma voltinha aqui na Feira de Santo Telmo. Paramos aqui na Havana, que tem aqui em frente, e, nossa, a gente está adorando a Feira de Verdade. É incrível ver tantas antiguidades. Não é nada muito baratinho, não, tá? Na verdade, é tudo um pouco caro até. Mas dá vontade de você ir levando tudo, assim, você vai levar para casa, decorar a sua sala, sei lá, além da Feira, você vai ver várias apresentações. E, por causa assim, bem terceira idade, dançando tango, tem um outro local que tinha, assim, mais ou menos, uma ensinação. É bem interessante mesmo. A feira de domingo está bem cheia, mas o que falam é que entre 10 da manhã e 14 horas é o horário de observir. Depois das 14 horas, enche demais. Aqui também, então, cuidado, tá, com seus pertences, porque a gente leu bastante coisas sobre roubos, furgos, né? Parece que dentro da feira é ok. É mais quando você sai da feira, de repente vem embora, tem um táxi, ou se locomover. Vamos cuidar. Saímos lá de Santo Telmo, almoçamos, e viemos aqui para o Jardim Japonês. Dessa vez a gente fez o cálculo tanto no Cabify quanto no Uber, e o Uber estava saindo mais barato, cerca de 112 pesos, acho que foi. Sim, que dá quase 20 reais. Mais ou menos, menos de 120 pesos. E aí a gente veio aqui para o Jardim Japonês, que diferente dos outros programas que a gente fez até agora, é o único que paga. A gente pagou 120 pesos por pessoa, que dá mais ou menos uns 20 reais. E assim, estou achando um pouco inflacionado. Tudo bem que a gente entende que o valor é para a manutenção do local e tudo mais. É super arrumadinho, limpo e tudo mais. Parece que não tem muita coisa para fazer, né? É, não, está tudo muito arrumadinho, tudo muito bonitinho, mas não tem o que fazer muito não. Você dá uma volta e tira as fotos. Tem um restaurante ali, né, que a gente não entrou, mas parece ser japonês. Não sei se vale a pena, viu? É um jardim japonês, é um jardim japonês. É. Um ponto, só isso. Estamos aqui agora aguardando o Uber. Vamos dar uma voltinha aí na noite. Na verdade, hoje a gente vai ver um show de tango, que é uma das atrações, eu acho que o pessoal mais faz, né, quando vem aqui para o Buenos Aires. Inclusive, é difícil de escolher qual show de tango você vai assistir. Acho que tem uns cinco, que pelo que eu vi, são os maiores aqui de Buenos Aires. A maioria deles tem jantar com show. Na verdade, não. Tem jantar, tem o show em si e tem antes uma aula de tango. Estou até aqui com um pouquinho de dificuldade para falar que eu estou um pouco nervoso com essa aula de tango, né, porque eu não sei muito dançar, né. E tem essa aula, ao mesmo tempo eu tenho dentro de mim uma responsabilidade de ir bem. A Vini está ali rindo já atrás da câmera, porque ela dança bem, né, ela dança direitinho. Eu não, mas eu darei o meu melhor. Saímos do aulão de tango, deu para ele um pouquinho básico, agora a gente foi para café jantar, você tem algumas opções de engreada, entre elas empanadas, algumas opções de produtos principais, né, a gente pegou chouriço também, a gente pegou carne também, mas deu para pegar frango e também tem duas opções de sobremesa, né, aí daqui a pouco começa o show, que a gente fala depois do show, vai. Acabou o show, foi lindo, 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 eles fazem uma história mesmo, é um espetáculo, como se fosse esses musicais da Broadway, apesar deles não falarem, cantarem nem nada, tem toda uma história que eles vão contando, conforme as apresentações vão acontecendo, os bailarinas são fantásticos, dá vontade de você sair daqui e se inscrever na primeira aula de tango, para começar a dançar amanhã.